Está aí no telefone de vocês, João. Aqui está ao vivo, agora? Aí está ao vivo. O que você está fazendo aí, está tudo aqui. Esquenta a cabeça, nós estamos preparando, tranquilo. É assim mesmo que funciona. Vamos começar. Vamos começar a live aqui. Zó Carrabeiro e Marafão. Desde já agradecer a Fran e o... pela força. E... Pela força e pelo apoio. A todos vocês. Vamos assistir Zó Carrabeiro e Marafão aqui. Eita, nós. Vamos mandar um abraço para todo mundo aqui. Aos poucos nós vamos mandar um abraço, porque daqui a pouco, música. Vamos lá, Labirinho. Agora... Deixa eu botar meu fone aqui. O fone aqui não atrasa vocês aí, não atrapalha nada. Estamos preparando, né? Aqui para a live. Pode falar para o pessoal, né? Pode mandar mensagem no chat e tal. Pode mandar mensagem aqui no zap, zap, facebook e entra aqui no canal Ginsol. O informativo de Jinsol do Afrano Silva. Vamos começar. Zó Carrabeiro e Marafão. Zó Carrabeiro e Marafão. Renata, minha irmã, também dos Estados Unidos. O Wagner, meu filho, também está ouvindo. O Miller, também, meu filho. E o Silas, também, meu filho. Está curtindo lá a live daqui a um pouquinho. Daqui a um pouquinho, nós estamos se abrindo aqui no estúdio aqui em Ginsol. Mandar um abraço também para a Carleana de Virgolândia. Família Pedra. Minhas primas. Emíls Cantor, também, de Virgolândia. A Paulinha, aqui do... É isso, isso aí. Só está faltando aqui. É isso aí, gente. O Gato. Edna de Itabira, também, Reinaldo, do clube. É isso aí. A presença aqui, de todos. Rogério Afonso, cantor. Rogério Afonso de Omaico, Paquinha. Também cantor. Tu de Ouro Preto. Edson Nazareno. Tu também. É isso aí. Agora nós vamos... Valdivine de Valdeci, também cantor. São os amigos nossos. Josimar de Mariana. Cantor também. Wanda e Costa. Marcelo. É isso aí. Daqui um pouquinho nós vamos repetir. Vamos lá, então. Vamos começar com as músicas mais conhecidas aí, que todo mundo já conhece, né? E depois nós vamos partir para o sucesso. É. Vamos começar com o Léo Magalhães, né? Vamos lá. Vamos começar com o Léo Magalhães. Vamos lá. Uma boa tarde para todos vocês. E vamos começar desse jeito, Deus já agradecer a vocês. É... A Priscila, o Dudu, que está no Pará. O Anatório. A Ana Maria do Quadro Viegas. A Cida. A Cilêndra do Jequiri. O meu amigo de Ulimar, lá de Ceará. A Ana Alverá. O Silvano dos Tecados. Fernandes. Muita. O que é que eu tenho aquele abraço para vocês? Meu amigo Jovem, Juizinho. E o seu amigo não sei nada. Pode não ser nada. O dia que eu vou votar nessa mal que eu tenho aqui. Me fala. Daí não dá que eu vou pegar na tua mão. E não poder. Te levar pra casa. Ficar pra perto. Uma cita. Turma pobre. Não poder. Deixa lá, isso tinha você que chamar Pra confessar que te passe uma boi Me conta que se apaixonou por alguém E esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Cada vez que você me disser Oi, eu vou me esconder só Oi, o meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Oi, eu vou me esconder só Oi, o meu peito gritando de amor E é desse jeito assim Manda um abraço a todos os colegas do trabalho Da Prefeitura Municipal de Mariana O pessoal da saúde Aquele abraço Pessoal, meus amigos do Hospital de Marieta Aquele abraço a vocês E você se seu amigo não tem nada Eu não sei nada O que é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui E falar Quando é que eu vou pegar na sua mão Eu não vou te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua mão que eu não vou te Beijo E se um dia você me chamar Pra conversar de baixo de uma árvore E se tu tá quieta, parte o novo da fé E esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando de amor Ela tem uma cruz Quebra, copa, uma trilha Produça no sofá Machu dos dedinhos Coberna Minha Ela copa demais Machu das minhas camisas Apenas o branda Quando ela tá Naqueles dias Eu disse que eu tava Um dos outros Você sabe Um isso que eu não é outro Que eu falo isso Camarada Não a querer Eu sei o outro Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você Isso não é bem de perder amor É pavor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você Isso não é bem de perder amor É pavor É minha É minha Cuidou mesmo E acabou Um abraço pra meu irmão Geraldo Magela Que tá ouvindo aqui comigo Mandando mensagem Geraldo Magela Que ele abraça Minha forte Ela é coca demais Machu das minhas camisas Apenas o de olhar Quando ela tá Naqueles dias Eu disse que eu falo Um dos outros Você sabe Um dos outros Que eu falo isso Pra malado Não a querer Terceiro Onde Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você Isso não é bem de perder amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Faz a propaganda de você Isso não é bem de perder amor É pavor É minha Cuidou mesmo E acabou Abraço pra massa Enfermeira Minha colega de trabalho Fez plantão com o bigode Obrigado a massa Mandando mensagem aqui Bate e bate Beijão Amor Ei Aô Paixão Simbora sim Vamos assim Bora Onde mais Nossa senhora Ao vivo Eu liguei pra ela Ela não me atendeu Tava com saudade Deu Tava com saudade Deu Eu liguei pra ela Eu não me atendeu Tava com saudade Deu Ela com saudade Deu Fiz desse jeito assim Eu liguei pra ela Ela não atendeu Tava com saudade Deu Tava com saudade É desse jeito Tava com saudade Faz quinze dias Que eu não vejo Meu amor Faz quinze dias Que eu estou distante Dela Meu coração Cantando em volta A flor Apaixonado E acelerado Por ela Eu liguei pra ela Ela não me atendeu Tava com saudade Deu Ela com saudade Deu Eu liguei pra ela Ela não me atendeu Tava com saudade Deu Ela com saudade Deu Lucimeia Oliveira Que ele grande abraço A você Leia de Belo Horizonte Abraço pra vocês Manda Só E o Viquim Soca a velha E aí Obrigada a vocês Oh paixão Vê um pedido aí Vê um pedido Se apareceu com um pedido Fala o nome aí Oh paixão Nós trouxemos aqui As pessoas Que nós temos que falar Sem dúvida nenhuma Ai gente só Reforçando aqui Um abraço Neném Samambaia Locutor da Primeira Capital Lalau Criança Tante Eloy Corges Quirino Nicolau Os amigos De Zó Carrabelo Lá da Vale Fio Doce Tiago Ludmilla Henrique Ih Meu Deus É tanta gente E todos os funcionários Dos colegas De Zó Carrabelo Se o Luiz Produção Lá de Barralonga Nosso amigo Nosso empresário É o nosso empresário Sempre está ajudando a gente Né Eita nóis Ludinho Show Cantor É Carlinho do Forró Carlinho Rafael José Antônio É Todos vocês Os amigos Onde o Forró Depois nós vamos virar Isso aqui De Carlinho do Forró Carlinho do Forró Carlinho do Forró Com saudade dela, com um abraço dela, vou falar com ela, pra gente se encontrar Vai daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela, é ruim que eu tô lá, subiu Meu coração pirou de ver, ataca, seu gato não é isso, ataca, seu gato não é isso, ataca, seu gato não é isso, é louco, na sua gente Meu coração pirou de ver, ataca, seu gato não é isso, 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 ataca, seu gato Um abraço dela, um abraço dela, vou falar com ela, tem gente se encontrar, faz daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela, é hoje onde rola. Meu coração piou de vez, tá, tá, saudado é meu ex, tá, tá, saudado é meu ex, a loucura terceira vez. Makauizem! Fica esse jeito que saudade é meu ex, hein. Saudade é meu ex. Rasta a cadeira, o sofá E dança, dança em casa, dança com a sua carabela e barafá Aquela paradinha que todo mundo tem costume de dar assim, desce embora assim Aô gente boa, vamos ao vivo Segura um vidinho aqui ó, bota a cadeira aí A sexta que vai menos, daqui a pouco Silvano, já vai acender o seu pedido viu Ei, estamos ligados, desacabei o malapô Abraço, abraço, baruxa, tramação Feliz, seus doces, acisa e amassar É uma galagem, camionete, rebaixada O som ligado doce, olha nossa que te envolvou E essa é a moda do caralho Que gosta de uma feria Cavogadas e forró Até amanhã sem dia Faço de uma bunda de sal Não me esquece, eu não sou casada Se você se apaixonar, eu vou te dar Te obrigado É que você compõe É que você compõe O cheiro intervente O bicho é mais gostoso O sistema é diferente É que você compõe A pegada é mais quente A mulher que não gostava Ela é doida ou doente O cheiro intervente Silvio Luiz, produção De Barra Longa Aquele grande abraço a você Lá em fora, vai lisando Meus amigos, tamo juntos Tamo juntos, né Silvio Seguindo Próximo da verdade Bota logo A camisa é da catate O chapéu na América É cavale, magalá Camarate Rebaixado Com o som ligado Doce oi na nossa Saque de novo Essa é a moda do tralado Que gosta de uma folia Com avogadas e porró Até amanhecer o dia Gosto de um raio de saia Não esquece, eu não sou casada Se você se apaixonar Vou te dar Te obrigado É que você compõe O cheiro intervente O peixe é mais gostoso O sistema é diferente É que você compõe A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou doente É a live de Zota Rabel O que não gostaria O que é? O que é? O que é? Já comeu, passou-te e não dói mais Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor que arranjou, apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que meu coração te exultou Não tem mais eu que você, tá fácil de entender Você me deu aula, como é que a gente te esqueceu Foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais Sinto te dizer, mas eu já superei você O nosso professor Cristiano É da Frição Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer, mas eu já superei você Um abraço, Cristiano Da Frição É de Mício Gomes Aquele abraço Já durmeu, passou-te e não tem mais Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor que arranjou, apanhou, apanhou o que cansou Na minha cama cê fez tanta falta, que meu coração te expulsou Não tem mais eu que você, tá fácil de entender Você me deu aula, como é que a gente te esqueceu Foi, mas não é mais Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer, mas eu já superei você Alô! Se enganando Júlia Reis Grande abraço, hein? A minha professora Eita, mas é isso aí Só que não é mais A número um da de você Elisante da Silva Linda dos dois Obrigada, Elisante Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto te dizer, mas eu já superei você Aô, Juliana A minha professora de canto Júlia Reis Júlia Reis Já foi, só É Dilso Martins Em top interior São Paulo É Dilso Ó, vem pra você aí Amor De matar a saudade Oh, Teddy Oh, Teddy Eu sou mais de você Don't care de mim Oh, Teddy Oh, Teddy Eu sou mais de você Don't care de mim O que é o que? Gosto mais de você do que de mim Do que de mim O que é o que? Gosto mais de você do que de mim O que é o que? Gosto mais de você do que de mim O que é o que? Gosto mais de você do que de mim Do que de mim O que é o que? Gosto mais de você do que de mim Do que de mim O que é o que? Gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ei, saudade de graça José Manuel dos Santos, boa tarde, escola do Cidcapim, Arapica, Pirara, Aragoas, toda escuta, grande abaixo, José Manuel dos Santos, Arapiraca, Aragoas, aquele beijo pra vocês, meus amigos do Ceará, alguém quer um abraço, vamos ver com esse pedido aqui, vamos lá agora. Tá no jeito de olhar, tá no gosto do beijo, tá expressando o sorriso, tá no meu paraíso, tá no doce desejo, tá no cheiro da flor, tá no cheiro da flor, estampado na cara, estampado na cara, tá na força do amor, na beleza da flor, tá pulsando e não para. Meu amor é só ser, e seu amor é só ver, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, pra vencer que você só tem olhos pra mim. Meu amor é só ser, e seu amor é só ver, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, pra vencer que você só tem olhos pra mim. com a essa força, e seu amor é só ver, nosso amor é só ver, nosso amor é só ver, than para a próxima e ver em ela não vai até lá. Tá no jeito de olhar Tá no gosto de um beijo Na expressão de seu aviso Tá no meu paraíso O meu doce desejo Tá no cheiro Estampado na cara Estampado na cara Tá na força da flor Na beleza da flor Tá posando na vaga Seu amor é só seu Seu amor é só meu Nossa, amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Joel Tavares Aquela pessoa maravilhosa Beijo pra você Beijo pra você meu irmão Beijo a todo mundo Marisa Miriam Fernanda Todo mundo aí que trabalha comigo Eu não posso falar o nome não Que eu esqueço de todo mundo Aí vai pegar amanhã Bão do barões Barões da Pisadinha Bom demais, nossa senhora Bom do Barões da Pisadinha pra vocês agora Abraço, Silvano Já tô ligado, alegria Zoca, Rabelo e Morafão O Emerson Luiz Você é dez, Rabelo Renata, Cristina, estamos aqui Chile, Rosa, bom demais, hein Sérgio Maia, Frete Oi Cristina das Graças Zaca, manda um abraço pra Itabira Zaca Rabelo, manda um abraço aí Um abraço pro povo de Itabira, hein A gente já tocou lá várias vezes, hein Itabira E poema também, poema também Nós esteve lá também tocando lá, quatro vezes, né Caeté também Caeté, isso aí, o de Caeté Minha amiga, um abraço Tavares, Zildinha, Zildinha Aí sim, hein, tá demais Zildinha, aquele beijo, ó Beijo a você Vou mandar um abraço aqui pros meus amigos O William Oh, William Você tá assistindo aí, né Também, a Cidinha de Piranga A Doca de Virgolândia A Cláudia também de Virgolândia A Lota aqui de Ribeirão das Neves Silvão Luiz Produções Ei, Silvão Luiz O seu cara, rapaz Vou te falar Schneider tá bem Carlos Alain O Lote Professor tá bem ali do Da Frição Dinho, cantor É Isso aí Edgar também cantor Carlinhos Rafael Tudo de Mariana José Antônio Daqui um pouquinho eu vou falar o resto Vamos lá Vamos pegar assim Leandro Tavares Segura, velho Jaqueline Tavares Obrigado, Jaqueline É um motivo De ficar em casa, gente Na conecteira Assistindo a Céu Carabreira Morafão Dessa tarde de domingo Trinta é o último dia do Verde Mar Vem Deus Que tudo isso vai passar E o grande nosso mulher E vamos estar juntos novamente Dançando aquele forró Letícia de Sabe Aquele abraço, hein, meu amor Eu vou deixar você ir fora Mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Você tem outro Eu vou deixar você ir fora Mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Você tem outro Mas que aqui a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas que aqui a gente tá ficando E o coitado não percebe E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá ficando Você encontra os Estados Unidos E as meninas quando a gente faz amor Até agora você não adorou um abraço E a sua dinheira E a minha irmã de padrinho Você arrepiou Subindo Eu vou deixar você ir fora Mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Você tem outro Eu vou deixar você ir fora Mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Faz de aqui a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Faz de aqui a gente tá ficando E o coitado não percebe E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama A minha irmã parece que adivinha Quando a gente faz amor E a minha irmã parece que adivinha E a minha irmã parece que adivinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir fora Mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir fora Mas que a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Malete 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 Milda Itabira Ikezo Zoca Imbaba Você só tem mais Adoro Malete Aquele abraço a vocês E Silvano Muito bom Você já nota mil Obrigado Silvano A toda a sua família aí Aô, paixão Elias Silva, manda um abraço Por favor, comunidade Castro Pozo Alto, Felipe Dos Santos, Maticó Laje, Barro Branco Acaiaca também Bananal, Barralonga Elias Silva, manda um sujeito Abraço a todos, mas que é a comunidade O povo já sou fora, mas que agora Abra o seu pescoço Agora o seu namorado Saber que você tem outro Eu vou deixar você Igual a máscara e a marca no seu pescoço Agora o seu namorado Saber que você tem outro Abraço a todos Barro Branco Agora tá chegando pra vocês Todos vocês, hein Lúcia Gomes Um beijo pra você, ó Tá de coraçãozinho Você vai vir Mandei um pedido Pra mim uma vez Mais um favor Deixe eu sonhar Acreditar Mais uma vez Nunca te amei Meio que eu choro Acredito no meu coração Conto na mentira Pra minha paixão Fiz que ainda sou Que gostei mais que Mandei um pedido Mandei um pedido Que você sonhou Que a vida inteira Você me esperou Faço meu sorriso pra te ver feliz Sou um pedido Sou um pedido E nada mais Pra deixar você em paz Encontrar na minha estrela perdida Sou um pedido E nada mais Depois disso tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida E nada mais Tá bom Tá bom Jundinho Abraço pra Paracatu Jundinho Grande abraço A vocês A nossa Paracatu Ronaldo Matheus Parabéns Ronaldo Norte Estados Unidos Aquele grande pra você E toda sua família E nesse jeito assim Sai lá de você Sai de mim Você vai rir Quando eu pedi Pra mim fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar Mais uma vez No grande amor Mestre eu fiz Que acredito no seu coração Ou de uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou Que você mais quis Mestre eu sou o sangue Que você assinou Que a vida inteira Você me esperou Faça meu sorriso Pra te ver feliz Sou um beijo E nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha Estrela perdida Sou um sonho E nada mais Depois disso não faz Durma a noite Pra esquecer De uma vida Estrela perdida Minha estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Aqui em Itabira Solange de Oliveira Grande abraço A vocês Obrigada pela audiência Manda abraço Manda abraço Solange 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 Meu irmão querido Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Estrela perdida Obrigada Obrigada Caetê Nós vamos fazer Um show lá Maravilhoso Espero passar Essa pandemia Pra gente voltar De novo Povo receptivo Obrigada Deixa eu falar aqui Pra meus amigos Aqui também Aqui Ronaldo irmão Meu Ronaldo irmão Estão nos Estados Unidos Ronis também Nilo meu irmão O Anderson também Meu irmão Renata Wagner Miller Também Meus filhos Silas e Wagner Também meus filhos Vou levar a sua agora Em Miller Agora deixa eu dar um recado Aqui Renata Kicina Manda um abraço Doca Rabelo Cláudio Andrade Milu Manu Manda beijos Oh Milu Manuzinho Manuzinho Um abraço pra você Milu Que bonitinho Um abraço pra você O Edu Silva Zoca e Mauro Um abraço Geraldo Rogério Oliveira Estamos juntos Rock de Itabira Que é um grande abraço Robson José Boa tarde Zoca Boa tarde O Edu Manda pra mim Também Renata O Edu Silva Manda também pra mim Também Renata Adilson Lourenço Um abraço Zaca Rabelo Outro Outra Adilson Escreve aí no Afrano Silva de Sol Informativo de Sol Luiz Carneiro Queira abraço Luiz Carneiro Oh ferro Obrigada Rojuiz Fica em casa É isso aí Que bom Vamos levar então Vamos levar então O Gustavo Lima Cidade inteira Oh Miller Essa é pra você Margarete É isso aí Ei Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse meu namor tá ficando feio Deixou no abenço e sujeito Volta aqui pro zineco Eu recebi o namor tá ficando feio Deixou no abenço e sujeito Volta aqui pro zineco Oh Cidade inteira Santo da minha alma Foi pra minha mãe Oh Cidade inteira Cidade inteira Santo que a porta pra minha cama Entra pra quem tu se calma Viva desse jeito assim Oh Cidade inteira Juliana E Partiu 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 Tá quebrando a cabeça E Admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Eu recebi o namor tá ficando feio Deixou no abenço e sujeito Volta aqui pro zineco Eu recebi o namor tá ficando feio Deixou no abenço e sujeito Volta aqui pro zineco Oh Cidade inteira Sato da minha alma Tu ainda me ama Oh Cidade inteira Sato que a porta pra minha cama Entra pra quem tu se calma Eu recebi o namor tá ficando feio Deixou no abenço e sujeito Cidade inteira Sato que quer voltar pra minha cama Então pra quem tu se calma A Sanda Rodrigues adorando o show Prima de São Paulo Eu quero peço pra você Saudade Sato que a gente se calma Eu tenho um negócio de dizer aqui Jéssica Lourenço Manda abraço Doca É meu Ele tá conectado aqui em Viva Londres Doca quer um abraço Zó cabelo Manda abraço Aô Doca Um abraço pra você Carlos Antônio Tudo bem Tizota Líder Rodrigues Top Carlos Antônio Viva aqui assistindo Está top Parabéns Josi Lopes Abraço pra vocês dois De Josi Geraldo Ramalho Oferecendo para Carlos Alano Um abraço pra você Luz Carlos E Josi Lopes Luz Carlos Gostaria de pedir uma música De Zé Ramalho Oferecendo para Carlos Alano Júlia Muniz Aqui um pouquinho nós vamos levar Luz Carlos É do novo hein Maria Muniz Alô Ribeirão das Neves Manda abraço A cabelo Um abraço pra Ribeirão das Neves Vamos lá Manda um abraço Pra galera Vem Pega os Estados Unidos Vem João Batista Zezinho Renato Alô João Batista Zezinho Meu cunhado Renato A Raiane Pessoal dos Estados Unidos Obrigado hein Grande abraço Oroniz Também Oroniz Meu irmão Ronaldo Oroniz Grande abraço a vocês hein Deus me proteja aí Abraço meu irmão Tá muito bom hein E eles treinam o rostrinho Top Júlia, é só canaveiro Quem disser que solteiro não traio, tá falando a verdade É a quinta vez que você tenha sido nada E você dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando um outro a boca Depois da gente se conheceu Então diz por que Tá me ligado com essa morte que arma Se nós dois não me assiste mais nada Foi assim que você escorreu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertenece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertenece mais Solteiro não trai Solteiro não trai Aê, paixão Mentirada da nave que solteiro não trai Ai, paixão Aê, aê, aê the song A blind woman Quando eu perteneu Que é a primeira vez, que eu sou tão castigo Que você tá com calma separada A primeira vez que você gostou Mas é a primeira vez, que eu conheço outra pessoa Que eu vou achar em outra boca, depois que eu conheço E então diz o quê? Tá me ligando com essa voz de rádio, guia de mar não existe mais nada Por esse fim que você escolheu Para de dizer que te trair, meu coração não te pretende mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que te trair, meu coração não te pretende mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que te trair, meu coração não te pretende mais Solteiro não trai, solteiro não trai Para de dizer que te trair, meu coração não te pretende mais Solteiro não trai, solteiro não trai Daqui a pouco tem a busca de roupa nova também Vai ser o dia da voz, hein? O dia da busca de coragem azul e a de roupa nova, hein? Se eu tinha aquele abraço Ronaldo, meu Deus Que maravilha, meu irmão querido E minha cunhada, fico muito feliz Em ver vocês com essa alegria, parabéns Quem não pode sair de casa, nós vamos até a casa da pessoa Com esse chãozinho aí Ligado É tio hoje, tá aqui Eita, mas Jôzinho Falou que a Catorce tá até aqui Esperamos Vocês aqui no dia do Bigão Jôzinho, aquele abraço, meu coração Ela me fez, comprar meu carro Logo eu saquei, a Márcia não me falou Ela me fez, vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a Catorce tá tão Combina mais com a Catorce Mas termina e desfeite Aí não agotei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser brilhante Ouvi mandar, meu irmão Não deixe, não Não deixe, não Não deixe, não Deixa de ser Com o pai ou pior Não deixe, não Não deixe, não Não tem amor Que vale isso, não Eita, nossa Sandra Rodrigues Prima Marido Vem comigo Um abraço, meu primo Saudade de você, hein Direto de Campinas, São Paulo Saudade de você também, prima Tá muito bom Um abraço, hein Ela me fez Comprar meu gado Lá por essa aqui 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 Ela me fez Vender meu gado Pra morar no forno Com o domínio fechado Me deu um pene de prensete Falou que a rotina Não combina mais, mais gente Mas que é menina indecente Ali não aguantei Falando que o coração perde Lá por o inverno Com o seu amor Deixa de ser pião Que eu fui mostrar O meu fião Não deixe, não Não deixe, não Deixar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe, não Não deixe, não Deixar de ser pião De ouvido Não, meu pior Não deixe, não Não deixe, não Deixar de ver o chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe, não Não deixe, não Não tem amor Que vale isso, não Ei, Sona Marques Vamos lá, Chimorazinha Uh-uh-uh Canta aquela capa Ataíu Vidades Primeira de luxo Obrigado, Adilson Dulce Silva Oi, querida Oi, Dulce Quero abraço a vocês Vagno Lourenço Pediu um grama galãs Aê! 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 Pois eu for na minha vida a pior dignidade Você morava no meu coração, o tempo todo achava em suas mãos Pra aguentar e sair quando quiser, invadir o que der e o que é Você foi despejada no meu coração, tá no peito da decepção Você foi na minha vida a pior dignidade Você foi pra minha vida a pior dignidade Você foi na minha vida a pior dignidade Você foi pra 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 minha vida a pior dignidade Você não sabe a saudade que tem de ouvir você tocar rabelo E de escutar você ensaiar Principalmente das lutinhas Quase quebrou o computador Você sabe o que é, né? Só que a cabeça aí, né? S Você sabe quem que é essa aí Vamos ler os recadinhos aqui O Edson Silva Estamos aqui curtindo sua live Sua irmã Renata Zezinho João Batista Mariana e Sheila Robson Eu estou gostando Robson José Parabéns Parabéns Larinha 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 Que abraça Gustavo Meu menino maravilhoso Que eu vou tomar essa idade Vamos ver se melhorou aí, gente Vamir Rodrigues Vamir Rodrigues Slime o seu horta, ô Beijo pra você, meu amor Um mega abraço mandou pra nós Renata Araújo Ô povo animado Alice Duarte Tocou sua música Vamos desse jeito aqui Estou olhando dos dois lados O Alice Santos O Alice Cléo Santos O Alice Muito Falou que está muito ótimo Muito obrigada, Alice Vocês também Grande abraço, parceiros Pode cantar Chamô Chamô de Léa Paralhães O Alice O Alice Cléo Geraldo Depois dessa aqui Que eu tenho despedido aqui Nós vamos cantar o chamô Vamos virar aqui pro outro Vamos ver desse jeito Milena Maria, cabelo Filha de Elevi Alô, menina Alô, menina Alô, menina Nossa senhora Que bonitinha, hein Milena, aquele abraço Que saudade de você, viu É linda Nossa Um abraço pra Júlia também, irmã dela, né Um abraço pra Lerinha e mais o rapaz lá, o Flávio Alô, Flávio É uma família Família linda Família linda, viu Nossa Vamos nascer embora sim Vamos ver essa aqui, hein Fez esse pedido aqui de José Rico Desde cedo pra mim Pediu umas três vezes Zé Rodrigues Essa é pra você, viu Você fez o pedido e lá vai ela, hein Vamos tentar ela aqui Alô, paixão Vou pegar o tom mais baixo aqui pra não ficar muito Alô, meu Deus Quem disse que eu esqueci Se tudo for ali Alguém estaria igual no final Eu fiquei assim, batido, tão manhoso Feito o gato no taquete, preguiçoso Esperando noite quente Que você tão sorridente Acostumou tão mal Quem disse que eu esqueci Sinto tudo por aqui Viva a esperar por você Ninguém me faz amor do jeito que eu aceito Ei, paixão Eu fico feito o gato Esperando noite Apaga a luz e não consigo atorvelhecer Pode apostar o que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, né, me fingi Porque fui tudo em vão Eu não consigo Não desfixi meu coração Pode apostar o que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, né, me fingi Porque fui tudo em vão Eu não consigo Convencer meu coração Dô de cont stuff Oi tchau Waou Adar Vida E disse que esqueci, se tudo foi aqui, ainda estaria igual Eu fiquei assim, batido, tamanhoso, feito gato no tapete, preguiçoso Esperando a noite quente, que você tão sorridente, acostumando mal E disse que esqueci, se ainda não morri, e quem vai esperar por você? Ninguém me faz amor, do jeito que eu passei, eu fico feito gato esperando o leite Apaga a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, eu fui fingir, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer o outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fingir, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem é você que pediu um boate azul? Vai agora, hein? Eita, mas manda uma traça pedindo mais, dá uma garganta nos Estados Unidos, hein? Tá aqui, ô, meu amor Abri uma breja aí, Sandra Pra continuar curtindo o show Por que eu não consigo adoração? O que eu sou? Com mente de amor Procurei o remédio na vida moderna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul Não esqueça de cantar morando Não esquece de cantar morando Eu beijo demais A carninha, né? Que a gente curia Vim curar a dor deste mal de amor na moate azul E a cama da noite que estava comigo também foi um poda Fechando suas portas, sozinho de novo, tive que sair Sai do que jeito, se eu não sei rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul E eu bebi demais, eu não consigo me lembrar sequer Ao meu mundo, tem que ir na mulher, a desculpa da noite, como I just dream Daqui a pouco tem leva da vez para os Estados Unidos Que eu é saudade, ação de Chico faz falta em Yodinha Joré, Cildinha, bom demais, hein? Já tem ido, curtinho, assalto com o topo Obrigada pra primeiro cavalo, Cildinha Amar-nos com sinceridade Nosso amor não tem dificuldade Ele é puro demais, é profundo Ele diz em nós Antes que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outras vidas nos encontraríamos E outra vez amaremos Eu tenho a impressão Eu tenho a impressão Que uma outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito, mais alegre Quando nós nos compram Existe tanta força em comum Entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para só ser E você para ser minha Olhando em seu lado Nesses olhos Dizem tudo que senti E nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Decidimos Que a felicidade só depende de nós Vivermos juntos Por isso a intenção Numa outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem dificuldade Ele é puro demais, é profundo Ele diz em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outras vidas Nos encontraríamos E outra vez Amaremos E o desse jeito assim Eu, Adriana Bem chegando Desse jeito O Alice Santo A Fátima Leão Que está cantando O Alice Ninguém dera que eu fosse A Fátima Leão Você já falou isso Mas estou longe Obrigada pelo carinho A Evânia Fernandes Quero um abraço Evânia Fernandes Um abraço E o Evânia Fernandes Ele é de Marinho Sucesso a Carrabeiro Você arrasa Sucesso a Carrabeiro Manda um abraço Para a Elenia Oh, Elenia Um abraço Para você E o Flávio E o Flávio Evânia Fernandes Carleane Dias Está ótimo Só na TV Já aqui também Olha o Alice Obrigado Carleane Dias Eba Você conseguiu comentar Oh, Carleane É claro que nós não podemos Olha a minha prima Não pode deixar de comentar não Pode não, é claro Sem dúvida Falando também Dos meus irmãos Que estão nos Estados Unidos Meus filhos também, né Miller, Vig Wagner e Silas Darlene Darlene Nós queremos sempre Do Anderson também, né Família dele Ok, Darlene Depois a gente vai clicar, hein É, Robson e José Esse aqui está diferente Tomando uma Coca-Cola Uma Coca-Cola, hein Vamos ao Gustavo Lima Milu Marzinho, Morrozinho Do Carata Está pedindo o que tocar Trinta-Sete Trinta-Sete Eita, nós O Alice Santos Zoca Tu manda vale Manda abraço, hein Oh, um abração Para vocês, hein Meus amigos Eduardo Assunção Só música boa Estou com saudade de vocês, hein Já tem oitenta dias Que eu não vejo vocês, hein Só em casa Eunice Reis Eunice Milu A Manu manda um abraço E Mauro e Zoca Eunice Beijo para você Manda abraço Essa Manu aí, hein Saudade de vocês Mas não pode sair de casa, não Porque a gente conversou outro dia, né Evânia do Maria Do Ar Oi, Evânia Chamou, chamou, hein Chamou, nós vamos tocar em Lu E chamou para lá Não chamou Chamou, chamou E o Pitou, né E o Pitou, né E o Pitou Isso Depois vai sair a 24 horas E chamou, chamou A gente vai mandar para os Estados Unidos, hein Exato, na verdade Chamou, chamou Nao chega, nós vamos mandar para ele Vamos lá em Começazinho O Ronaldo Matheus, lá dos Estados Unidos Mandou Mandou Falar com o Zaca Rabelo Cantar para os Estados Unidos Ah, nós vamos cantar agora para os Estados Unidos Sim Aô, Ronaldo Matheus Larinha Gustavo Aô, Ronaldinho O BH Minha Mãe Nossa Senhora Esqueci de falar da mamãe Meu Deus do céu Desculpa, mãe Um abração para a senhora Nossa Senhora Desculpa aí O Anderson Lucinéia Ah, Guilherminho Meu filhado, Guilherminho Marinha também, minha filhada Manu também, minha filhada aí Como é que eu chamo os meninos Meu Deus do céu Davi Ô, Davi Davi também Da Eliette, meu filhado também Margarete Naga e Tabira Quero abraço Desce, Rabelo Ê, chamou, chamou Da quase Guilherme Coloca evidências aí, Rabelo E manda um abraço para nós Guilherme Ô, Guilherme Eu sou o Padrinho do Véspera Medela Daqui a pouco ele vem se ver Que cai uma vez Vai cair até três Só que tô caindo pela próxima vez E pra meu desino Que vou te esquecer Cê fala que me há Só pra me entender Cê faz o seu pés Amor, a tanto Que vai me fazer Se me dá esse amor No coração, me dá prazer Você me vai Eu quero Eu não vou Se ficar me iludindo Me iludindo E eu fico No, fico no No pra caindo Sem ficar me iludindo Sem ficar me iludindo E eu fico no No, fico no No pra caindo Eu não vou Eu não vou Só que tá vendo Eu não vou Ei, mas Esse dia Canta, galera Já se Fica em uma noite Só que eu tenho Até três Vai, vai, vai Só que eu tô caindo Pela próxima vez E quando eu decido E vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me entender Se você sentisse Amor, o quanto E cê sabe fazer Se souber Sabor, o quanto Que vai me dar prazer Mas você vem e vai Eu quero É pra você Você fica Minuto Minuto Minutinho E eu fico No, fico no No pra caindo Se fica Minuto Minuto Minutinho E eu fico No, fico no No pra caindo Uh! Uh! Oh, paixão Nossa senhora Vamos lá Sim, mole Sim Uh! Vamos lá Olha a recadinha aqui Olha a miss Matheus Olha Olha o jeitinho Que manda pra você Rafael Lopes Manda um abraço Pra tu aí A Lulu Um abraço Um abraço Sucesso Rabeu Ludmila Sonda Sucesso 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 Renata Cristina Também falando Também Da Sofia Também Minha filhada Sofia Bonitinha Oh, cumpade Tiago Renata Cristina Sobinho Parabéns Você é muito Boa Renata Tia Eu te plantava Com essa coração E fez Te amei demais Abandonei todos os amigos Pra ficar contigo Mas já fui capaz Te perceber Boné Que estraga a mão Tava me traindo Minha punha a mão Eu fico do vagabundo Imacente Tava apaixonado Safado e carente E pra curar essa dor Só cachaça Vou tentar te esquecer Mas se tu come mal Pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vivem por ilusão Sua mentira Agora vou beber O corpo Já tá na mão É muita Só fecha Pro seu coração Depois que tanta promessa Essa coração Me fez Te amei demais Abandonei todos os amigos Pra ficar contigo Mas eu fui capaz De perceber Na época Que estava mal Tava me traindo Minha punha a mão Eu um vagabundo Inocente Tava apaixonado Safado e carente E pra curar essa dor Só cachaça Vou tentar te esquecer Mas se tu come mal Pra lavar o coração Que só sabe sofrer Vivem por ilusão Sua mentira Agora vou beber O corpo já tá na mão É muita sofrência Com o seu coração O corpo já tá na mão É muita sofrência Com o seu coração 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 Chamou 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 Agora manda até o Alice Pediu Alice Pediu Chamou Chamou Vandinha Manda abraço Pra toda a minha família Em Vigolândia Carleano e todos Alô Carleano Pra Geraldinha Vai declarar Carleano também Sapequinha Sapequinha Não sei se vai dar tempo De tocar todos Os pedidos Carlos Antônio Toca pra nós Aí Te zoca Me apaixonei Eduardo Costa Me apaixonei Calda Lourenço É isso aí Um abraço Maurizão Que tá muito bom Vamos lá Chamou 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 Ô Ronaldo É pra vocês aí Chamou 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 O menu do telefone Basta o teu do trono Na tegra Se não te vi Eu fico de foda Mata essa sede E se eu te ligar Você não me atender Como eu te ligar Como é que eu vou saber Todo lado vai Até que eu me tocou Trouxe o meu do vai Se eu só quero Seu alô Chamou Mais uma vez Será que ela ouviu Chamou 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 Caiu É isso que eu sou Pra sua vida Chamada Não atendida Todas demais As anti-avividas Foram Esquecidas Chamou Chamou Atenda Ocupado E você Apaixonada E do outro lado Chamou Chamou Atenda Ocupado E você Apaixonada E do outro lado É John Michael Aquele abraço É você Meu amigo Abraça Pra minha família Ô paixão John Michael Ô John Michael Dupla Rogério E você Dando Doce Doce A Paraná Aquela Quarta Doutor John Michael John Michael E Rogério Aposto Jair Tavares Traz uma filha aí Sônia Marques Amigo Parece que é Açaí Eduardo Tá dando pequeno Estou Na ação Se ação Está bom Tem chamado Vai Atende Então vou Tem chamado Vai Só quero Ser alô Chamou Mais uma vez Será que ela ouviu Chamou 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 Caiu E isso Que eu sou Pra sua vida Chamada Numa Atendida Em todas A lembrança Já Ouvida Foi A uma Especida Chamou Chamou A tenda Ocupado E você Apaixonada E do outro Lado Chamou Chamou A tenda Ocupado E você Apaixonada E do outro Lado Chamou Rogério Rogério Afonso Também Nossas Amiga José 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 Peça Oi Zó Carrabeiro É Nós Na Fita Maluco Bom Demais Parabéns Qual o pedido mais aí Que tá pedindo Um abração pra Rogério Afonso Pediu Já pediu Dimas do Teclado Dimas Pediu Marília Mendonça Seita que dói menos Seita que dói menos O Silvano Silvano do Teclado Vai com a Seu Horta Pediu Toma o dedinho Então Pra deixar registrado Levo agradeço Oferecemos O pessoal dos Estados Unidos Que pediu Com essa pandemia aí Gente Já tem mais ou menos Vai completar Amanhã 80 dias Que a gente não pega Instrumento Teor Nossa Desculpa alguma coisa aí Darlene Carmo Oi meu pai Um grande abraço Que Deus abençoe Sua caminhada Wagner e Darlene Rodrigo Meu Deus Rodrigo Alexandre Meu sobrinho Manda um abraço aí pra mim Tiago Priscila Cassandra Tia Um beijo Um abraço pra vocês Meu sobrinho Que Deus abençoe Cada um de vocês É isso aí Sogro Olha a Darlene falou Tiago Priscila Minha filha Tiago E o Cassandra E o Rodrigo Alexandre Meu amigo Grande abraço pra vocês Grande abraço pra vocês Muita E o Manetista também Rita E a Sema Ana Maria Todos vocês Geraldo Julio César Tijalinha Ela abraço pra vocês Tô aqui jogando Zildinha Ela não quer mais me ver Ela não quer mais me ver Zildinha Ó Mas se eu pisei na bola E ela me der flor Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou de matemoração Já tem alguém que te adora Enquanto eu nos dei lá fora O que eu já tinha dessa De tanta saudade dela E chorando eu liguei pra ela Quando senti que eu sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Acerca que dormindo De tanta saudade dela E chorando eu liguei pra ela Quando senti que eu sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Acerca que dormindo Grande abraço, é isso, cabelereiro Tem tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve E é como diz o ditado Que está do nosso lado Saber, depois que perde E tentar saudade dele Chorando eu liguei pra ele Pra dizer que tá sofrendo Insiste, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dormindo Aceita que dormindo Aceita que dormindo Acerca que dormindo Aquele abraço Eu sinto a manutenção da vaga Eu também estou com sofrimento Isso que é bom, é trabalhar desse jeito É bom demais Dona Maria do Ali Está ligado Dona Maria do Ali Mãe da Simone Mãe da Simone Aquele abraço A Erika também é aquela abração Todo mundo em vocês ali É isso aí É pra você também Essa é pra você que é rana Tá rana Um abração fundido, meu irmão Livre toda a família A Patricia e a Liga Já está ficando chato A encheção será que eu vou descer Prepara que eu já tô me preparando Enquanto você tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai deixar só O segundo passo é na alma e eu tô me preparando Se eu não me preparando Se eu não me preparando Se eu não me preparando E deixa, deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te ver, deixa, 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 deixa mesmo de ser importante Vai deixar a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu me preparando Abraços, meninas do hospital Minhas colega de trabalho Márcia Moreira, a Natália Amandinha de Zabu, hein? E também de abraço A todos do mecanismo vamos E todo esse caminho é ser de cor Se eu não me engano agora vai ser só O segundo passo é na minha TV E o terceiro é ser a refeição Se o que vai me doer E você E deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pronta a hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te vejo a barragem de abertão Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passei Quando olhar pra trás eu vou Se uma canção me lembrar Troca o CD Não ouça mais Se o perfume me decora Troca o canal É longo desse mar E o Charlie me trocou Por um outro alguém Se o mistério É o que te convém Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder tocar de coração Louca de painным Louca de saudade Louca de saudade Já que me trocou, por uma pra unir É que mesmo, é o que te gober Mas quando o coração não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, eu quero ver então Se vai poder tocar de coração Se vai poder tocar de coração Fala de coração Como não tem coração, nenhum vai tocar Vai continuar com o meu coração Olha o coração Se vai poder tocar de coração Coração Ah, Lucélia Teixeira Isso aí, cunhada, ó, coração Beijo pra você também, Lucélia Sérgio Marques, manda um abraço Sérgio Marques, ô Sérgio Pode se pegar da live do Sérgio Marques Um abração pra você, Jó Marques Sérgio Marques, manda um abraço pro Sérgio Marques e banda Sérgio Marques e banda, claro, sem dúvida De BH, canta demais, toca demais essa banda dele A Darlene A Darlene, a Darlene, pois estamos te assistindo Manda um abraço pra mim, Silas e Miller Darlene Alô, a Júlia Marques, Julinha, manda um salve aí, Rabeiro Julinha linda, ó, mandando um abraço semanal, um abraço pra ela Julinha, a filha de Alenim Alô, Julinha, bom demais, Julinha Carleane Dias, a sala tá cheia aqui, ó, do mundo viadinho Pai, manda um abraço aí, Sila Lourenço Rodrigo, manda um abraço pro Silas, né Ô, Silas, meus meninos, é o Silas, uma abração pra você, Silas Vamos trocar um forró aqui pra eles então, até pra... José, é, José Marcos de Oliveira, Zoca, você é o cara de pau Cara de cavalo, né, José? Cara de pau Cara de pau Cara de pau Cara de pau Vai falando, que legalista que eu trouxe aqui pra me falar do meu... Olívia Gonçalves, adoro Oi, Olívia, beijo pra você, tá bem Manda um abraço pra mim Se ela voltar É aquela música, se ela voltar Tá pedindo, Rabeiro, você conhece? O quê? Manda um abraço pra mim, se ela voltar Manda aí os teclados, hein Olhando um recadinho pra você, Rabeiro Secretário, agora Ei, tem muitos recadinhos Júlia, já me falei, Darlene Alice Santos Maura, fala pro meu pai, mandar um abraço aí Alice Silas Alice Santos Maura, fala pro meu pai, mandar um abraço Aí, Silas Ah, pra Alice Ah, pra Alice Ô, Silas Ô, Lelton Nossa, é um nenho, ô, Lelton Tô com saudade de você, rapaz Oitenta dias sem ver vocês aí Eita, mas tem que ter certeza Vocês colocaram ali dentro da geladeira Mãe, muito obrigado por sua presença Nó, muito obrigado Letícia Pereira, ô, Lelton Sucesso, um abraço Letícia, grande abraço a você E o Zé Carabera tá mandando um abraço aí E o Zé Carabera tá mandando um abraço aí, Rabeiro Ô, Letícia Ô, Letícia Aquele abração pra você, viu Nó Bom demais Vamos Vamos tocar o forró pra vocês de novo Daiana Moreira Ô, Daiana Aquele abraço a você, Ivani e toda a família, hein Grande abraço Daiana, que bom, hein Que ótimo Fica amor Vani Fica amor Também manda aquele abraço pro Ivani também, cantor Vani, ó Vani, ó Vani Moreira, esposa dele Abraço pro John Maico O Jair Afonso O Vander O Marcelo também Vanderson Alves, nosso parceiro Paquinho Falando Paquinha 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 e sua esposa, gente boa também Vem da minha lista, minha lista Zé Carabera, minha dualista Vamos lá Vamos assim, ó Você que me deu o fim de amor aí, ó Ô, José Lourato Manda um abraço pra nós Aí, José Lourato Aô, José Lourato Seu amor Seu filho de Fernando Esposa de Lisandre Aquele abraço pra você, ó Vejo vocês Leandro Tavares Toca 24 horas Jamba Tamo junto, meus amigos Fala, Nilce Chega pra cá Nilce Tavares Jamba, obrigado pelo carinho Sempre com nós Ô, Jamba Você mora no nosso coração Você é seu pai E todos os demais duplos Aqui que faz parte com a mosca Aquele abraço, viu Vou te pegar de jeito De levar pro meu papê Vou te fazer e fica até o dia amanhecer E fica é muito bom Eu faço de aprender Quer ir comigo? Eu ensino pra você É isso, cabelelê Vou te pegar de jeito De levar pro meu papê Quer ir comigo? Eu ensino pra você Enfim, eu vou te pegar de jeito Eu vou te pegar de jeito É, venha comigo Eu ensino pra você É isso, cabelelê É isso, cabelê 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 E o meu Cílio, João Ricardo Aô, o Zé Ramalho Alguém pediu o Zé Ramalho agora, ó O dedo na noite como uma senhora que banha só A hora que nunca é bronte, a hora que é bronte A hora que é bronte, a hora que é bronte, a zoberão O olho que mina nunca é bronte, durante o tempo eu vou completar Além, muito além, onde quero chegar, caindo na noite, me laço no mundo Além do limite do mal, envolvendo o que sempre começa na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar Vindo na noite como uma senhora que banha só Mundo de sol A hora que nunca é bronte, a hora que é bronte A hora que é bronte, a hora que é bronte, a zoberão O olho que mina nunca é bronte, durante o tempo eu vou completar Além, muito além, onde quero chegar, caindo na noite, me laço no mundo Além do limite do mal, envolvendo o que sempre começa na beira do mar É na beira do mar É na beira do mar ãe na beira do mar ãe na beira do mar Eu vou cantar uma outra pra você, não tem nada. Sinta, eu tenho saudade de vocês, hein? Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu acho que o meu carinhão está comprando. Sinta, eu tô com a cadeira de aço pra você, viudinha. Mas sem tanto pedido aqui, tem morango do Nordeste. Morango do Nordeste pra tocar aqui também. Tá nois, hein? Pediu aquela música assim também, decidiu assim? Aquela Tração Fatal foi pedida também? Tração Fatal? Isso! Vamos lá, Tração Fatal! Cinquentão, pegada cinquentão, hein? Cinquentão do Pascoal Itabira! Ó, Cabanas do Bademir vai nos contratar, hein? Pra tocar lá nos cinquentão! Ó, que bom, que ótimo! Que bom! Solange Oliveira, sem nota mil! Ó, Solange Oliveira! Grande abraço, Solange! Darlene tá cobrando vinte e quatro horas! Daqui a pouco ele toca vinte e quatro horas! Tem muito pedido de quatro horas! É, Carlos Alain, manda um abraço pra minha esposa, Suzy! Ô, Carlos Alain, um abraço pra você e pra Suzy, sua esposa! É, desse jeito! Bom demais, nossa senhora! Vamos, vamos então! Cida! Cida, canta Amor Eterno, Zocan! Amor Eterno! Falar nisso, nós tem que cantar umas músicas novas aqui do... Ô, vontade de sair pra rua! Leandro Tavares, por favor! Leandro! Sai não! Fica em casa, Leandro! Ô, Leandro Tavares, gente! Saudade, Leandro! Jaqueline! Ô, saudade, um forró! Fala, então! Fala desse jeito, hein? Então, já que tá todo mundo em casa, vamos cantar essa mosquetão! E fique em casa! Foi muitos shows desmarcados, a gente tá com saudade, hein? Eu, Zé Carrabeiro, real correria pra lá, pra cá nos shows! Aquela correria, nós trabalhando, o seu trabalho do Brasil, Zé Carrabeiro trabalha no uniforme! E a gente vai sair com a irmã, só a gente colocava com a irmã pra cá nos shows! Nossas famosas pessoas que realmente fazem pra gente! Onde é casa? Onde for! Se for saudade, manda embora! Tinha da felicidade! Onde é casa? Onde for! Onde é casa? Onde for! Se for saudade, manda embora! jolyam Eu amo horror e estou vivendo, amor que eu perdi pra Deus. Ele entrou na minha vida, completou os sonhos meus. Depois que ele chegou, nessa casa ninguém chora, ês ela tentou pro futuro. Onde casa, onde fora Onde casa, onde fora Se for saudade, onde fora Onde casa, onde fora Se for saudade, onde fora Onde casa, onde fora Onde casa, onde fora Não pode mais ter você comigo, amor é do meu Vim te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não quando você diz que vai embora Ô, barote, um abraço da comitiva, ferradura de ouro, hein? Itabirito, Itabirito Cidade, que é uma obra Abraço da Grêmio, Zé Carlos, Débora e Altário Abraço da Grêmio, Zé Carlos, Débora e Altário Não pode mais ter você comigo, amor é do meu Vim te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não quando você diz que vai embora Ô, barote, um abraço da comitiva, ferradura de ouro, hein? Abraço da Grêmio, Zé Carlos, Débora e Altário Abraço da Grêmio, Zé Carlos, Débora e Altário Abraço da Grêmio, Zé Carlos, Débora e Altário Abraço da Grêmio Abraço da Grêmio, Zé Carlos, Débora e Altário Abraço da Grêmio Abraço da Grêmio Vê se não briga comigo Se você ama, Zé Carlos, Débora e Altário Se você ama, Zé Carlos, Débora e Altário Lucas Silva, todas as galera de Santa Bárbara Morando do Nordeste Amor, tá pedindo 24 horas, hein? Faça ter fé, faça ter fé Cuidar direitinho, lavar bem as mãos Ao chegar da rua Fazer essa piscina direitinho Oh, paixão, nossa senhora Oh, paixão, nossa senhora Essa briga demais é um cântico Trai soeira, noite, trai soeira Vamos lá, sim, bora sim Oh, paixão Essa música me funciona muito Adriana Rocha, parabéns, cunhada Adriana, aquele abraço, por favor Eita, aquele abraço a todos vocês da gente fazer dão Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida em teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento É Ele, autor da fé O principal fim E todos teus pro mundo Ainda se via Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus está sorrindo Ainda se via Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer Sofrido Seja Não for O Deus pobre Mas Fale com Deus Ele vai ajudar você A dor A dor A dor Vem da alegria Mas Deus é amor E não vai deixar de sofrer Oh, oh, oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Oh, oh, oh Ele vai toda a fé Do principal fim De todo o teu sofrimento Oh, oh, oh Pra ainda se via Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sofrido Oh, oh, oh Ainda se via Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sofrido Amém 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 O que Deus sabe O que Deus sabe O que Deus sabe É só Deus pra curar essa pandemia Eu tenho mais nada Só Ele Vamos grudar na mão de Deus E nós vamos ser curados dessa pandemia E vamos sair dessa aí Em nome de Jesus Essa aqui eu vou oferecer então É uma música bonita de uma nossa senhora Edivaldo Sousa, manda um abraço aí Francisco Rodrigues Nossa senhora O César Mendes César Que Maravilha Mauro Vilha Tem que tocar A Samara aí na vida Samara César, aquele beijo Pra você, tá bom Maravilha Edivaldo Sousa, faltou O seu baterista Ronaldinho Olha o Ronaldinho Ai Jesus Nós vamos tocar isso aqui Vim de saudade do meu amigo Heide Heide Oh meu Deus do céu Essa é a nova do Eduardo Costa Ainda tô aí Tá atrasado lá Quem? Silvano Cigano Parabéns, linda música Zaga Jovem Souto Estou ouvindo Contirei do Mauro Repetindo Essa é pra você, toca Você pediu a música Lava ela pra você Vamos ver Jovem Souto Essa é pra você Pensava em você Amia você Amava você Era só você E eu Nossa obra O nosso jeito de amar O tempo passou O mundo girou Vem da mão, o primeiro abraço Mariana Quando eu cantou Você me deixou Não sabia o que eu achou E agora que eu sou querer Ainda me liga Me pergunta como eu tô Ainda me liga Te chamar de amor Você nem desistir Quer saber onde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aqui Tô nessa dor Que você tá bebendo Tô nessa flor Que você tá vendo Sou a ferida Que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa flor Que você tá ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu o amor Na sua vida Você era feliz E não sabia O rapaz Mais romântico da região Saca o cabelo Saca o cabelo Eita, mas é o cabelo E é desse jeito assim eu choro Isso e muito mais Mais carinho Que todos os meus E só que eu sou Amava você Amava você Era só você E eu Nosso bom antigo lá Nosso jeito de amar Certa vez Foi em São Paulo Lembro-se O tempo passou Um grande beijo Com você, meus amores O sonho acabou Você me deixou Não sabia o que eu chorei E agora que eu superei Ai, me vem Me pergunta como eu tô Ai, me insiste Me chamar de amor Você não desistir É saber onde eu tô Quem sabe o que eu tô Quem sabe o que eu tô Ainda tô aí Tô nessa dor Que você tá perdendo Tô nessa foto Que você tá vendo Tô a verendo Tô a verendo Quem não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa dor Que eu tô ouvindo Tô na saudade Que você tá sentindo Você perdeu a dor Toda a sua vida Você não feliz E não sabia Tô nessa dor Que você tá perdendo Ainda tô Tô nessa dor Que você tá bebendo Tô nessa foto Que você tá vendo Tô a verendo Que não cicatriza Ai, ai, ai Ainda tô aí Tô nessa dor Que você tá ouvindo Toda a saudade Que você tá sentindo Você perdeu a dor Na sua vida Você era feliz E não sabia Você era feliz E não sabia Você era feliz E não sabia Você era feliz Você era feliz Você era feliz E não sabia Você era feliz 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 Canta a música 24 horas Se levantar aqui Pepito E ainda mais Deus te quer sonido Dizem mais Essa é pra vocês De Lá dos Estados Unidos Vamos lá Se mora assim Essa é a palavra Quero te encarar apenas Uma flor Sabendo que você merece Um jardim Se juntos Temos que viver Um grande amor Por isso foi que Deus criou Você pra mim Sou muito mais feliz Vivendo em teu olhar Sabendo que você é luz No meu caminho Felicidade é o nosso Despertar E o nosso sol Não saberá Ele é sozinho Nossa porta É a mesma Nossa chave São iguais Na alegria Na tristeza Quero ser A tua paz Mas você Em minha vida É meu sonho É meu desejo É pra sempre Essa flor E esse beijo Eu quero te entregar De vez Meu coração E te deixar Que Deus me fez Pra ser Sou teu Eu vou deixar O mundo inteiro Descobrir A história De um grande amor Se escreveu Eu sei que tudo Vou te aparecer Um sonho Que me odeio Tem mais Do que paixão Seu nome Minha aliança Me acompanha E a prova Do meu grande amor Está em suas mãos Olá senhora Nossa porta É a mesma Nossa chave São iguais Na alegria Na tristeza Quero ser A tua paz A tua paz Mas você Mas você Em minha vida É meu sonho E meu desejo É pra sempre Essa flor E esse beijo É pra sempre Essa flor E esse beijo É pra sempre Essa flor E esse beijo É pra sempre É pra sempre É pra sempre É pra sempre Uhul Ei, sozinho Antônio Cota Rosa Aquele abraço A você César Mendes A em São Paulo Grande abraço Edivaldo Souza Aquele abraço A vocês Marcelo Turian Manda um abraço A você A você Marisa Grande abraço Saudade de você Robson José Meus companheiros De trabalho Amo Meus amigos Pai É sucesso Marafan Canta muito Rodrigo Obrigada Milha Rodrigo Alexandre Rodrigo Alexandre Meu pai Geraldo Tá mandando Um abraço Pra vocês Ó Carrabano Um abraço Pra você Grande abraço Um beijo Pra vocês Aí meus amores Geraldo Magera Meu irmão Amo você Meu irmão Lucas Silva Também Que grande abraço A vocês É Escreve Nesse canal Gisol Afrana Silva Informativo Gisol Aí Escreve No canal Que E participo De todas As notícias Que assim Neles Vão Ser escritos Vocês André Gonçalves No coração Pra você Também Cinco Corações André Obrigada Meu amor Estou aqui Zoca Curtindo Edivaldo Souza Lindo Oh Divaldo Bom demais Nossa Senhora Que isso Que bom Que ótimo André Edivaldo Carlinho Do Carlinho Rafael Grande abraço Carlinho 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 Do Rafael Do Carlinho Rafael Canta demais Nossa Senhora Meu compositor Abuso 24 horas Oh meu Deus do céu Tem que sair Essa 24 horas Vai sair Essa 24 horas Vou tocar o forró Que tu tá pedindo Depois eu vou voltar Nela Na 24 horas Nós estamos deixando Ela meio suspensa Aí Pra poder Aí nós vamos fechar Vamos lá Terceiro Agora sim Primeiro lugar Nós vamos agradecer Primeiro a Deus No céu E eu pelo menos Tenho que agradecer Muito a Deus Por mais uma oportunidade Que tá me dando Pra estar com vocês Aqui De frente com vocês É Que Deus abençoe Cada um de vocês Que tá curtindo Essa live Aqueles que não tá Também Isso aí O mais interessante Disso tudo É ficar em casa Fica em casa É É isso aí Primeiro eu vou agradecer A Deus Sim Tá tudo Graças a Deus Agradecendo também É isso aí Vamos lá Agradecer todas aquelas Pessoas que estão curtindo Todas as pessoas Não querem curtir também Agradecer também Às vezes estão assistindo Falta de opção Mas não Não Tá bom A gente ficou Tá bom Muito abraço a vocês aí Pra pessoa que você Isso é importante Estar em casa É importante Curtir É importante O importante de tudo Ter saúde E ter fé em Deus Que tudo isso vai passar E em breve Nós estaremos juntos Novamente Itabira Santa Bárbara Poema Ibirité Santa Santa Bárbara Barra Longa Barro Branco Né Vou falar De todos os inscritos Aqui Mas De todos vocês Aqui Vamos lá Sim Agora sim Nós vamos A música Do Zezé de Camargo Andréia Obrigada por curtir A gente Pediu ela Cedinho Que eu tenho que atender Ó Rodrigo Alexandre Forte abraço Dos meus irmãos Que estão nos Estados Unidos Desde todos Meu cunhado O Zezinho Entendeu A minha mãe Meus filhos Que estão assistindo também Entendeu Ó meu Eu também Tenho dois netos aí Eu tenho Tenho uma neta Entendeu Tenho o Davi Tenho a A Manu Ouro Verde É isso aí Aquele abraço Quem sabe Quem está assistindo lá O Davi também está assistindo Aquele abraço Nós temos que falar Vamos lá Vamos lá Senhorasim Um veio da conversão De um caso terminando Um falo, outro escuta O sol no vão chorando A lógica de dor E um desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se quer Se vai sair a fuma As coisas foram na mala Enquanto o outro fuma Um cigarrão na sala E o coração vai na surto Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é protegada Um homem não se importa Com a roupa amagotada E a mulher em crise Quanta vez chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se agulha Mas o papo alava o traco Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto me devor E jura nunca mais Vai perder a essa moça E a mulher se abraça A mãe de sobrigado E põe aquela roupa Que agrada seu mamã E passa atrás de boca Cuidando da beleza Jantar a luz de vela O amor de sobremesa E preto, outro, outro A vida é diferente A sol não tem espaço Mas pouco estava ausente Quem engana não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações E uma história A força da paixão que tem Dois corações E uma história Dois corações Ô Maranguinho do Nordeste Vem preparar aí Porque do Maranguinho do Nordeste Há 24 horas Só filme o que diz Não vai dar tempo de trabalho Tá terminando já Eita, nois Júnior Muniz Canta a música Eu vou te dar agora Silas está aqui, capito Passa rápido demais, hein Henrique Isso Ex-Oga Tá com forró Pedeções A primeira visão do jeito do amor Tocando pelo chão Alcança as estrelas Tem poder Mover as batalhas Quando quer acontecer Na curva tragueiras Para o amor Não existe Fradeiras Tenha pressa Com a porque Não tem hora De chegar E não vai embora Robson José Boa noite Abrir a pedra Sucesso Junto A desalma A força do amor Que vive Prova o mar Dura Para sempre Que do mar Tá brigando Dos mares Dão trincos Vem se ver Mas você para A saudade vem Quando levanta e volta Mesmo quando eu me esmaltei Disse ruim de você Você me desfalta Sei Não é que as notas entrar Sim Não sou mais uma negra A gente não pode perder Sem a vida que eu sou Te ensinar Sei Não é que as notas Me leva pra casa Não é que as notas entrar Não é que as notas entrar Não é que as notas entrar Nem é que as notas entrar Não é que as notas entrar Aliás Agora nós vamos tocar essa aqui pra nós tocar Há 24 horas E o morango não adece, né? É isso mesmo? É isso mesmo? Ah, onde mais Nossa Senhora? É Henrique Henrique É Vandre Barros Tô ficando com ela Tô ficando lido no cheiro que vai Tô ficando com ela Tô ficando com ela Retorizo o palito centrado das pernas Mas tô ficando com ela 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 Estou ficando com bola Estou rindo, estou rindo, deixa que ficar Estou ficando com bola Tem dinheiro que tem, tem dinheiro que vai Estou ficando com ela Feliz, feliz, quebrado das pernas Mas estou ficando com ela Estou ficando com ela Muita amada, doente de amor Estou ficando com ela Não posso viver sem aquela porra Estou ficando com ela Pega boiada, silêncio do pó Estou ficando com ela Estou ficando com ela Estou ficando com ela Estou ficando com ela Muita amada, de ouro e carro do ano Estou ficando com ela Estou ficando com ela Estou ficando com ela Muita amada, doente de amor Estou ficando com ela Estou ficando com ela E chamar de safada Estou ficando com ela E fazer amor Fazer amor Fazer amor O Samara, o Samara, o Samara O que você me traz? O que você me traz? O Samara, o Samara, o Samara O que você me traz? O que você me traz? O Samara! O que você me traz? Vamos lá, o Samara Deixa bater na sua cola Quem te chama de safada E fazer amor Coisa linda, famosa Deixa bater na sua cola Quem te chama de safada E fazer amor Coisa linda, famosa O Samara O Samara Pois é E fazer amor O Samara O de dentro do O Tony O Mano E por que você me trai, tem por que você me trai, tem por que você me trai, vai se lançar Opa, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamos demais Eu já não venho no carro, o pego é nem o sol, tá tudo preparado, tem que o que é que é boa Menina, fica à vontade, entre e faça festa Gata, me liga mais na trebalada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais na trebalada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar Eu já não venho no carro, o pego é nem o sol, tá tudo preparado, tem que o que é que é boa Menina, fica à vontade, entre e faça festa Gata, me liga mais na trebalada, quero curtir com você na madrugada, dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais na trebalada, canta, me liga mais na trebalada, dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais na trebalada, dançar, rolar, que hoje vai rolar Gata, me liga mais na trebalada, dançar, rolar, que hoje vai rolar Oh, na hora, que hoje vai golar Carta, bíblica, vai, tá, tem balada Quero coitir com o seu namorado Pensar, oh, lá, que hoje vai golar Carta, bíblica, vai, tá, tem balada Quero coitir com o seu namorado Pensar, oh, lá, que hoje vai golar Vou passar, oh, sem dançar Sem dançar, até ganhar o som Eu quero fazer a dor No teu calor No meu lição Me postar nessa cintura E me leva a loucura É quebra, que que é pra Mulher, você é moleira, que é praço A senhora que eu sei Eu quero ser você Eu sei que eu vou te maritar Mulher, você é demais E por você, meu pai, junei Tua beleza me encantou Junei, junei, junei Já cantando, é demais E por você, meu pai, junei Tua beleza me encantou Junei, junei, junei Junei, junei, junei Junei, junei, junei É, Valda, é verdade Esse vírus não é brincadeira não, hein Complicado, hein Eita, falando ali que já teve, gente Fica em casa Estão terminando, gente, a live Muito obrigada a todos vocês Desde já agradecer, foi muito bom Estar com vocês Na distância, mas Mesmo assim sabendo que vocês moram no nosso coração Obrigada pela presença Mesmo à distância, mas Valeu muito, então Cantar 24 horas aqui, Rabelo Matheus Oliveira Parabéns, Zaca Rabelo Eltonem, Zocca, Ilen Eltonem, nossa senhora Você é demais, rapaz Nós temos que parar agora A gente vai tocar 24 horas Aqui pra vocês 24 horas, pra acabar Vanessa Moreira Obrigada pelo Pouco que está Ao lado Conosco Obrigada a todos vocês Vai dar um abraço a Jovenilson Grande cara Enfermeiro nosso Lá Trabalha comigo E ele falou Não deixe de mandar um abraço Mas eu não sei se eu vi um comentário desse Mas eu não pedi um abraço Mas prometi de mandar um abraço Jovenilson Você é um grande cara, viu Eita nóis Não cantou a minha O Carleano está falando lá Carleano Morando do Nordeste Tadinha, gente Eita nóis Marcos Benizo Sai cachorro João Borges Zó Carabelo é show Zó Carabelo, João Borges Zó Carabelo, João Borges Vou tomar água primeiro Essa música é pesada Essa música é a aleatoria Do Zó Carabelo Falar pra vocês É a 24 horas Eu leo uma da vez Canta Faz sentido com esse homem aqui Esse homem de ouro Companheiro Assim Zó Carabelo Obrigado pelo Companheirismo É a 24 horas Eu que fiz essa música Eu leo uma da vez Canta 24 horas Pesando em você 24 horas Quero te ver 24 horas Por dia Pesando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Um, dois, três da manhã E eu aqui Pensando em você Fico colado na cama Até de amanhecer Por carro, por trânsito E por trabalho No rádio Começa a nossa canção Será que é Por acaso Meu Deus Só pode ser Provocação 24 horas 24 horas Pensando em você 24 horas 24 horas Pensando em você Quero te ver E de quatro horas Eu tinha que pensar Eu tinha que pensar Eu tinha que encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos No ar que brilhão A dor nessa hora Eu confesso Meu Deus Que bate Minha saudade Me faz A noite Começa a manter Um beijo Me faz Pensar em você Então vou pra cama Eu começo a dizer assim Mais um dia amanhecer 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver 24 horas Quero te dar Pensando em você Encontro o que eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Que pena Acabou Elizabeth Cardoso Parabéns pela live Adorei Obrigada Elizabeth Edivaldo Edmilson Costa Manda um abraço aí Edmilson Costa Aquele abraço Pra você E agora vamos tentar cantar Morango do Nordeste Tá dentro da caixa lá Morango do Nordeste Aqui pra você E o Carole De primeiro Primeiro eu quero Agradecer a Deus É a todos vocês Que assistiram Essa live aí Meus Todos meus amigos Né Agradecendo o Ginsol É isso aí Muito obrigado De coração Vamos ver se nós Canta essa música então Que essa música É pesada demais Senhora A gente já tá fechando A gente já tá Fechando aqui Vamos tocar a evidência E tocar pra finalizar Trocar o morango Do Nordeste Muito obrigado A todos vocês Viu Essa é a evidência Alô Evidência Evidência Vai pro Guilherme Né Pro Guilherme Vamos lá Vamos desse jeito Alô Pra agradecer Adeus Principalmente E agradeceu A Fran De nosso amigo Aqui do Ginsol Informativo Ginsol Clica lá E se inscreva Aí tá Com nossa Nossa live lá Com shows Quando eu digo Que eu não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Que te dá meu coração E vou pensar Que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Um dia Não dá fácil Eu tento de você Mas não posso imaginar Faço o tipo Para o corpo Daqui da mamãe Mas depois Devo Mas na verdade Que eu sou Por você E tenho medo De pensar E te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra levar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Conegando as aparências Diziação das evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Se negar o meu desejo Eu não te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu trago a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Se ainda você quer dizer pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Se ainda você quer Viver pra mim Que tem saudade Que tem saudade Eu conflito de você Mas depois me trego Faço tipo Falou coisa que eu não sou Mas depois eu nego Passa a verdade Eu sou louco por você E tenho medo De pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Fazer parte da nossa vida Fim dessa loucura Fim dessa loucura Se ainda você quer dizer pra mim Viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Se ainda você quer dizer pra mim Se ainda você quer dizer pra mim Se ainda você quer dizer pra mim Ângela Cassiana Aquele abraço Pra você Lucas Silvestre Eduardo Costa Para Tiago Eu sou o Lucas Irmão Dele Que teve Um almoço Beneficiente Aqui Na sede De Padre Faria Ah verdade Ô Tiago Nossa senhora Que ótimo Que bom você tá assistindo aí Tiago Obrigada Tiago Nosso grande amigo Agora nós vamos Nós vamos finalizar Né gente Nós já tá chegando O final Já tá chegando O final O Elton O Live Nota 10 Ô Elton Valdinho Mariana Vigolandia Oiê Ô Elton Ô Mariana Vigolandia Aquele abraço A você hein Essa música É pra pedir É Moranguinho Do Nordeste Moranguinho Do Nordeste Nossa Moranguinho Ou Morango Sei lá Nossa Deixa eu ver Se eu acho Ó 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 Essa música Essa música É a mais música Mais difícil Pra cantar Essa música Tem uma vez Que no sol Pediram essa música Quatro vezes Mas acabou Ó Carlinhos Essa é pra você É desse jeito E todo mundo Tinho Tá vendo E pra todos vocês Que tá escutando Vamos lá Essa música Tava tudo estranho quando ela apareceu Os olhos me fascinam logo, estremeciam Meus amigos falam que eu senti demais Mas somente ela que me satisfaz Mas somente ela que me satisfaz Mas somente ela que me satisfaz Você só ganhou o que você plantou Por isso que ele sabe que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Atlântico O sábio não existe, sou cabra da peste 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 vocês, que Deus proteja cada um de vocês. Obrigado. Valeu. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Um abraço. Em saudade de você, um abraço. É amor. Ai, 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 amor. É amor. A gente vai ficar com saudade. É amor. Ai, 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 amor. É amor. É amor. É amor. É amor. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Valeu. Valeu.